Para mim é uma honra estar aqui comemorando com o Flamengo, mesmo sendo vascaíno. Acho que essa briga, na verdade, o Eurico construiu uma coisa muito negativa nessa rivalidade com o Flamengo, porque isso não existia, quer dizer, foi sempre um jogo duro, mas nunca tinha essa rivalidade mortal, esse jogo como se fosse um campeonato à parte. E eu como vascaíno tenho o maior prazer de estar aqui, estou aqui à vontade, me sinto muito bem no Flamengo, sou muito bem recebido aqui no Flamengo. Acho que é uma festa importante, porque são 112 anos, o time está em uma ascensão, tem uma torcida maravilhosa que comparece, entendeu? Então eu não vou ficar falando aqui bem do Vasco, vou falar bem do Flamengo, porque o problema é para o Flamengo.